Galera, eu não queria dar um spoiler pra vocês, mas... Você já vai tentar? Novidades em breve. É que eu não sei se alguém já contou essa história, se o Sapeca já contou, se o Gordinho já contou, tá ligado? Não é uma história, é a realidade do que vai acontecer, entendeu? A gente não pode vazar assim. Tem que ser um dos três pra contar, velho. Vocês viram a imagem que o Misha postou aquele dia no... no... no Twitter lá? Só pra eu saber se vocês já viram a imagem. Não viram? Ah, depois vocês vão no Twitter do Misha e chamam ele, pô. Não falar que é Viki, é foda, velho. É sobre a França ou a VG? Não sei.